Oi gente, bom, desculpa o cachorro latindo, vai ter uns galos cantando também, desculpa aí, mas eu queria muito fazer esse testemunho e eu senti assim do meu coração essa vontade de falar agora sobre Deus, sobre como ele agiu no meu relacionamento, sobre a minha ansiedade que só atrapalha, então se você quiser saber um pouquinho mais, continua assistindo o vídeo, tá bom? Música Bom, primeiro, desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis casar, sempre quis casar, ter filhos, sempre sonhei muito com a festa, na verdade, depois que eu comecei a namorar eu fiquei meio na dúvida se eu realmente queria casar ou se eu só queria ter festa de casamento, ficar vestida de noiva, sabe? Eu tava até na dúvida sobre isso, porque a vontade de usar o vestido, de entrar numa igreja, de preparar festa, de comemorar, de ficar linda de noiva era tão grande que eu falei, gente, será que realmente eu quero casar? Ou se eu quero só usar um vestido de noiva? Mas enfim, e aí eu pedia muito pra Deus pra eu conhecer alguém, né, que quisesse casar também, porque não dá pra eu casar sozinha, né, gente? Se der, eu tinha casado comigo mesmo. Mas eu sempre tive essa vontade. E tem uma amiga minha que diz que Deus nunca coloca no seu coração um sonho que você não seja capaz de realizar. Então, diante disso, eu sempre falei, não, eu vou casar, eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou usar vestido de noiva. Nem que eu fosse bem velhinha, eu ia fazer isso, vou fazer isso, né, porque eu conheci o meu namorado bem tarde. Eu acho que foi tarde, pra mim foi muito tarde. Mas eu tinha 26 anos e, assim, eu vi uma amiga namorando, que ela faz adolescência, gente, eu nunca namorei. Ele sempre foi meu primeiro namorado, assim, meu namorado, que vai em casa, ele foi o primeiro. E aí eu queria muito, muito, o tempo ia passando, eu conheci a mãe de um homem que não prestava, não sei o que, não sei o que lá. Até que eu conheci ele. E aí eu cheguei pra ele, a gente com uma semana de namoro, nem isso, eu cheguei pra ele e falei, Você quer casar comigo ou você tá me enrolando? Como você imagina, amor? Não, fala se eu não ganhei do troféu em ansiedade do ano. Ganhei, né, gente? Ganhei o troféu em ansiedade. E graças a Deus ele não saiu correndo, falando que mulher doida, maluca, vou rachar fora disso, é treta. Graças a Deus ele continuou firme e forte ali, ó, tentando me deixar uma mulher mais normal. E nós continuamos vivendo o nosso relacionamento. Né? Graças a Deus. E aí a gente foi se relacionando, se relacionando, se conhecendo. Com um homem de namoro, eu dei o checkmate, falei. Porque pra mim um ano de namoro já tava na hora. Falei, vamos casar? Aí ele furou a minha bola. E falou assim, olha, a gente não vai casar, a gente tá cedo pra isso. E eu chorava. Isso aí foi tudo pelo WhatsApp. Eu chorava, eu quero casar. Ele tava muito cedo, a gente tem que ver um monte de coisa. A gente ainda não tem uma casa, a gente não tem carro. Mas eu só queria casar. Pra mim, tendo dinheiro pra fazer festa, eu casava. Tá. Aí, já que não dá pra casar, vamos noivar. Porque eu danço conforme a música, né? Ah, então não vai casar? Vamos noivar. Comecei... Mas desde que eu comecei a namorar com ele, eu já estava me preparando pra noivar. Comecei a ver as coisas do neivar, de blá blá blá, porque eu queria fazer uma festinha, né? Comecei a ver as coisas do neivar, dananã, jantar dinheiro, nananã. Ver quem podia fazer as coisas, não sei o que. Porque tudo que dependia de mim, eu fiz. Só que aí, as coisas não dependem de mim, gente. Sabe? Tem um ser maior que ele me deu a vida. Se ele não tivesse me dado vida, me dado saúde, não ia ter essas coisas que dependessem de mim. Então, antes de mim, bem Deus, só que tive que levar um pouquinho na cara pra aprender isso, né? Mas então, tudo que dependia de mim, eu fui fazendo, 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 fazendo. O que não dependia de mim? A data. E chegou janeiro de 2016. Eu fui liguei pro salão pra marcar pra março, porque a moça do salão falou que a agenda dela abriu em janeiro. Isso aí foi lá pelo dia 10 de janeiro. Porque eu precisava, além, né, de ter que marcar o salão, eu não podia marcar a hora que eu queria, porque senão o primeiro de janeiro eu já tava marcando. Eu tinha que esperar sair a escala do meu namorado. Porque ele trabalha de turno, eu trabalho em fábrica, tá? Enfim. E aí eu tinha que ver, porque senão eu vou marcar e o cara vai estar trabalhando. Como é que eu vou ficar noiva? Não tem jeito, né? Liguei. Ele me deu a escala dele e eu liguei pro salão. Eu vi que a escala dele podia 19 de março. Falei, ótimo, é março, é o mês do meu aniversário, eu vou fazer o aniversário, tudo fechado, maravilhoso e lindo, vou marcar. Liguei pro salão. Oi, tudo bom? Tudo bem? Vou fazer meu noivado aí. Que dia? 19 de março. Aí a moça do salão vira e fala pra mim assim, Ah, já tem gente, já tá alugado. Gente, falei, como assim? Nunca tinha acontecido isso antes. E olha que eu sempre faço as festinhas que eu tenho que fazer lá. Nunca tinha acontecido isso. Tudo bem, vamos ver a próxima data. Mas eu já tava triste, arrasada, porque o meu aniversário é 8 de março. Falei, ah, dá pra fazer dia 12. Mas aí o trabalho dele não dava, porque ele trabalhava de tarde até de noite no dia 12. Dia 5... 5? Acho que é 5, se não é 5, é 6 de março, não dava pra fazer. É 5. Não daria pra eu fazer porque é antes do aniversário. E eu queria comemorar meu aniversário, eu não ia comemorar antes, né? E aí, então eu falei, bom, dia 19 não dá, dia 12 não dá, será que dia 25 dá? Ela falou que dava. Só que aí, dia 26, dia 26. Dia 26 dá? Ela falou que dava. Tá, só que dia 26 era sábado de aleluia. Falei pra minha mãe, mãe, o que você acha do fazer uma noivada dia 26? Você tá maluca? Não, mãe. Você tá doida? Jesus na cruz e você fazendo noivado? Você quer ser amaldiçoada? Coisas demais. Que eu concordei totalmente, tá, Deus? Concordei. Nunca, nunca fazer isso. Ela falou. Sábado Santo. Sexta-feira, semana santa não se faz festa, minha filha. Se ainda fosse na Páscoa, tudo bem que Jesus tá renascendo. Tá ressuscitando. Mas não sábado de aleluia, não. Ok, mãe. Entendi. Dia 2 não dava. Só que assim, falando agora, gente, tá tudo certo, tudo ok. Mas eu já estava aos prontos. Porque a ansiedade me fez planejar uma das coisas. Eu já tinha contado pro pessoal mais chegado que seria um noiversário. Que eu ia comemorar meu aniversário. E o meu noivado no mesmo mês, na mesma festa. Então eu já tinha me organizado. Já estava fazendo as coisinhas pra tudo ficar por ontem em março. Eu já estava assim, ai, março, é março, é março. Quando eu vi, não vai ser em março. Meu mundo caiu. E eu estava indignada com meu namorado. Porque eu falei, por que ele não pode pedir uma folga? Meu Deus, o meu noivado dele. Por que não sei o quê? Aí as pessoas foram trabalhando a minha mente. Falando, não, mas o trabalho dele não é igual o seu. Esse tempo de crise, ele não pode pedir uma folga. Não sei o quê. Vai que ele é demitido. Isso conta numa definição do futuro. Aí, né? Eu que sou uma pessoa, a culpa em pessoa. Eu falei, nossa, a pessoa vai ser demitido por minha causa. Meu Deus do céu. Não dá pra gente casar pra ele não ter dinheiro. Gente, ansiedade. A pessoa já vai pensando na frente. Então, dia 2 de abril não ia dar pra fazer. Porque era aquele horário ruim dele. Que ele trabalha de tarde até de noite. Foi 9 de abril. Aí, eu já tava chorando. Eu já tava conformada. Falei, Deus, realmente, eu não vou conseguir fazer em março. Eu vou fazer dia 9 de abril. Eu não queria 9 de abril, mas é a data que vai ter. Não sei o quê. Tudo bem. Tô aceitando. Você já fez a sua vontade. Liguei pro salão. 9 de abril? Moça, ai, tá. Quero fazer dia 9 de abril. Tem como? Não, não tem como não. Já tá agendado. Gente, eu não acreditava. Aí, ela me mostrou. Ela me mandava a foto da agenda dela já reservada 9 de abril. Aí, eu falei assim, eu não acredito. Aí, gente, eu juro, assim, que eu entendi Deus falando. Minha filha. Ele falando pra mim, né? Minha filha, você pode guardar dinheiro. Você pode fazer suas lembrancinhas. Você pode preparar decoração. Você pode acertar tudo que tiver na sua mão. Se eu não quiser que você fique noiva, Eu vou fazer todas as datas a partir de agora ter gente onde você quer. E você não vai ficar noiva. Aí, você pode até falar assim, mas você podia ficar noiva em casa. Gente, mas Deus me conhece. Ele sabe que não é essa vontade do meu coração. Ele sabe como eu queria que fosse do jeito de uma festinha com todo mundo que eu gosto reunido, junto de mim. E aí, isso foi muito forte pra mim, sabe, gente? Porque, realmente, se Deus não quiser, eu nem me caso. Eu nem fico noiva. Se Ele não quiser, eu nem tô aqui amanhã pra contar a história. Sabe? Então, eu aprendi a entregar na mão dEle. Porque tudo que é da vontade de Deus, gente, é melhor. É bom e agradável. Às vezes, a data que eu tava pensando não poderia ter sido. Sei lá porquê. As outras também não. Se Ele escolheu essa data pra mim, É porque vai ser a que, na intenção, no coração de Deus, vai ser a melhor. Sei lá porquê, sabe? Não sei. Deixa Ele saber. E eu sempre confiei nele. Um monte de coisa que eu planejei, não sei como eu queria. E aí, eu fui ver lá na frente, saiu muito melhor do que a minha cabeça eu podia ter imaginado. Às vezes, 16 de abril, pra mim, hoje não significa nada. Mas daqui a alguns anos vai significar tudo na minha vida. Não sei, sabe? E aí, eu tenho que aprender a confiar mais. A entregar mais. A fazer mais a vontade do Senhor, a minha vontade. E não deixar... E não ficar triste por pouca coisa, sabe? Porque eu sofri demais por causa de uma data que não aconteceu de um noivado, gente. Eu sofri demais. E às vezes, isso é até ensinamento pro próprio casamento. Porque, às vezes, algumas coisas, com certeza, não vão sair do jeito que eu quero. E eu não posso me deixar ficar chorando, chorando, e triste, e arrasada por causa disso, não. Deus, a gente tem que acreditar que Deus é mais a nossa vida. E tudo agora eu vou entregar na mão dele, porque eu me achava. O pessoal perguntava pra mim, aí, o noivado, eu... Tá dominado. Tá tudo certo. Já tá tudo certo, já, gente. Tudo certo. Eu falava assim. Agora não, agora é... Se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus não quiser, não vai. Tá na vontade dele, tá na mão dele. E eu tinha que compartilhar isso com vocês, porque às vezes a gente não sabe o que a gente tá fazendo de errado. Simplesmente a gente não está agradecendo, a gente não está pedindo, e a gente não está confiando no Senhor, tá? Então, sempre pedir. Se Ele permitir e conceder o que você queria, agradeça. Enquanto você espera, aquilo ainda não aconteceu, gente, confia. Porque Deus faz muito melhor do que a gente poderia imaginar. Acontece coisas assim que você nem sonhava que podia ter acontecido. Porque a gente confiou e esperou nele, tá bom? Então é esse o meu recado. Acho que o vídeo ficou um pouco longe, mas eu falei também tudo o que eu queria. É isso, gente. Até amanhã, que vai ter mais vídeo no canal. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.